No Facebook, no Twitter, que público será que eles virão ao teatro, nos meterão interesse pela partida como já ou um dia? E para nossa surpresa, nos estreamos no teatro com uma referência, com uma tradição de grandes musicais, que é Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro, e nós tínhamos todas as noites, tivemos todas as noites, mesmo para o público dos musicais. Fomos nos apresentar agora em Porto Alegre e começamos com um teatro que tem capacidade para 900 pessoas ou mil pessoas, tivemos na primeira noite 9700, na segunda 900, na última noite mil pessoas e fomos para o Novo Hamburgo, um teatro fantástico, imenso, de duas mil pessoas e o teatro está até cheio. Isso tudo a gente deve acreditar a indiscutível qualidade desse espetáculo. Estamos felizes outra vez, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Nas nossas cabeças. Nas nossas cabeças. O raio de sucesso, da felicidade, da alegria de exercer o nosso ofício com o prestígio, o aplauso do público. Estamos ansiosos pela nossa temporada aqui em São Paulo. Eu já me apresentei nesse teatro com muita felicidade. Foi o último texto do doutor Antônio Amílio de Moraes, Acorda Brasil. Fui muito feliz aqui em direção do Poço Neto e eu espero ser feliz outra vez. Estamos confiantes e no dia 19, é isso, estaremos estreando aqui para nos reencontrar com os paulistas outra vez com a partilha. Eu espero que a gente possa repetir o mesmo percurso do Rio de Janeiro e o que fizemos agora em Porto Alegre. Isso eu não vou saber dizer. Elas vão dizer se eu trouxe alguma coisa de novo. Eu acho que cada um tem um jeito de interpretar o mesmo personagem. Mas eu tinha visto o espetáculo quando estreou. Eu trabalhava com o Miguel escrevendo na TV Pirata. Eu vi ele escrevendo a partilha. Eu participei desse bastidor da gênese da partilha. E assisti nessa época e substituí três meses a Natália, porque ela teve um problema de saúde. E eu substituí por três meses, há 22 anos atrás. E aí eu tive de novo esse convite para fazer o mesmo personagem. Só que agora ensaiando. Uma coisa é você substituir. Você entra no lugar de alguém. De uma certa forma, você copia esse alguém para poder entrar. E agora não. Agora a gente ensaiou dois meses, um mês e meio, sei lá, com o Miguel. Então a gente pôde testar as nossas relações, recriar elas também, o espetáculo, repensar, enfim. Não sei o que eu trouxe de novo. Acho que sempre que entra uma pessoa... Eu posso responder pela Patrícia. Primeiro que a gente não sabia, nem se a gente não sabia fazer aquelas meninas. Porque o Miguel trata a gente de menina. Mas 22 anos atrás, nós éramos mais despreocupadas, com menos pesos, com menos cobranças, com menos competitividade, com menos ambição. Então a gente estava mais relaxado no passado, concordo com vocês, né? Tínhamos as nossas famílias, as nossas carreiras, mas a gente era um levinho, era tudo uma farra. Começou tudo numa boate, um dia do meu aniversário. Ele bolou a peça, depois ele foi não sei aonde. A peça nasceu num teatro de 100 lugares e virou 22 anos depois isso aqui. O que eu acho é que a gente estava com medo de não ter aquela alegria, ou aquela naturalidade, ou aquela descompromissado. Os papéis são muito claros, mas eles são característicos, né? Você não pode falar. Nós somos quatro irmãs normais, mas nós não somos normais. A gente criou o personagem. E, de repente, a Patrícia, quando entrou, nos trouxe um ar novo, sim. Primeiro que a gente parou para vê-la, né? Parou para aprender a contracionar com ela e a ouvir o tom de voz dela. A gente estava acostumada com a Natália, então eu e a Arlete, a gente está muito acostumado uma com a outra. Se bem que a Arlete é surpreendente. Ela me consegue fazer aí até hoje qualquer besteira que ela faz. Mas ela é surpreendente no time de comédia. A Patrícia entrou e nos trouxe um time de comédia novo também, que ela tinha, que ela tem para escrever. E eu acho que isso foi o grande boom, sem desfazer, de nós três, foi a chegada da Patrícia Travasso. Porque ela é verdade. Ela trouxe uma primeira novidade, que a gente começou primeiro a prestar atenção nela e para se entrosar. Depois é muito humanidade que existe. Então, e os outros papéis, algumas coisinhas a gente foi, ou ficando mais louca, ou sei lá, falando mais alto. Eu sei que ela nos acrescentou, sim, quero agradecer a ela, da gente continuar feliz como a gente era antes, com a Natália do Vale. Essa peça, sobretudo, ela chega no coração das pessoas porque é uma peça extremamente alegre, mas é muito, muito amorosa. A discussão do que eu falava sobre a família, as relações familiares, as idiosincrasias, as alegrias, os desafetos e os afetos são coisas que estão presentes em todas as famílias, na constelação familiar. E o Miguel faz isso de forma genial e ela encanta o público e o público se identifica, porque essas mulheres são verdadeiras, são incríveis. Você pode vê-las no palco e acreditar e até reconhecer nelas alguém da família. Esse é o grande trunfo e que levou ao triunfo a partilha. É uma comédia, vai divertir sim, mas você vai lá para casa ter reflexões e revisão das suas relações familiares. É muito engraçado.